Mano, isso daqui é meme interno, tá ligado? É meme interno. E bota interno nisso, né, o FireMix? Rapaz, aquele memezão interno, mano, que rolou hoje, tá ligado? Mano, o desenho é uma arte, uma arte conceitual de lanterna. Bota até o, tá ligado? O coisa saindo. Ó, a luz, brau! Meu Deus, deu uma brilhada, deu uma brilhada! A lanterna funcionou, meu Deus, e agora? Por isso que ele vai vir com 10x, o primeiro 10x que eu fizer ele vai vir e GG. Quem gosta dessa musiquinha, quem escuta essa musiquinha sabe que eu estou aqui a hora prometida, a hora que muitos brigaram, hoje teve briga por causa disso, pessoas sofreram, pessoas choraram, pessoas cortaram a amizade por causa do que eu vou fazer aqui agora. É claro, no nosso querido My Hero Academia The Strongest Hero, nós vamos o quê? Summonar! Se você estava aí esperando só por isso, o momento é esse. Mas, não, não, não ache que vai ser rápido, não ache que vai ser fácil. Vamos lá, galera, os summos do Stain, o comedor, mano, comedor não, o matador de heróis. Eu já ia falar um bagulho diferente aqui, hein? A live de hoje tá incrível, mano, sério. Tá dando não, galera. Depois do vale ou não a pena, que levou apenas uma hora pra gente decidir quem é melhor ou quem é pior, e, no fim, a gente decidir que, mano, o bagulho aqui é sumonar aquilo que você quer, né? Na minha opinião, o que eu vou dar é lá de novo, porque, mano, opinião a gente dá de graça. O meu top de personagem é o Might, depois a Izawa, Endeavor e, por último, o Stain, galera. Só que isso muda no conforme de você ter ou não ter certos personagens, né? Olha aí, que isso, que isso? Pessoas enfiaram quatro dedos no Borga e rasgaram. Pior que é verdade. Coisa que a gente não chegou a olhar, né? Mas, por necessidade, né? E porque a galera tava realmente falando, eu acabei deixando passar, que são as cartas, né? As cartas do Stain, mano, eu achei que é legal, mas é tipo do Izawa mesmo, né? Fake, Hero em Crise. Aumenta o dano. Essa carta aqui aumenta o dano, né? E essa outra carta aqui, ó, ela faz os bagulhos de, ó, é, cada, o stack, né, off circulation, lá, vai ser adicionado, blá blá blá, vai aumentar o dano em 4% por 15 segundos com os stacks a mais e resetando nas paradas. É basicamente dano. Então, o que ele já faz, ele aumenta um pouco mais de dano. E é dano, dano, dano. É que nem o Endeavor, que quando aumenta o dano mesmo com a carta, ele fica muito danudo, né? Já o nosso Stain aqui é um dano bem parecido também com o lance do Izawa pra subir, né? Então, eu não, mesmo se eu pegasse ele ou não, se eu pegar, porque eu vou, né? Eu não pretendo jogar nas cartas, tá, galera? Eu não pretendo realmente jogar nas cartas. Agora, vamos analisar aqui o pitch, tá? E é aqui que a brincadeira acontece. Então, ó, primeira questão é, eu, o personagem que eu quero hoje é o All Might, tá? O All Might vai ajudar demais a minha conta. Então, eu só iria ter o garantido pelo All Might e mais ninguém atualmente no jogo hoje, tá? Eu tenho 77 tickets mais umas coins, tá? E o grande detalhe aqui é, o meu pitch tá 22. Pensando no quando o All Might voltar, vai que ele demora uns 200 bilhões de anos pra voltar. Eu não vou jogar em ninguém? É lógico que eu vou, né, galera? Eu vou jogar nem que seja o mínimo pra ir tentando em alguns detalhes aqui e ali. Então, eu poderia jogar agora no Stain? Eu acho que até o recomendado, né? Uma coisa que a galera chegou a falar, que é o que vale a pena aí você sumonar quase que sempre, é você jogar em heróis novos até o 30, né? Pra pegar mais 5 RD especial, né? Não sei se vocês concordam com isso também, tá? Mas, a galera, na ideia, todo herói novo que chegar, eu vou jogar 30 vezes, né? Pra pegar 5 RD ticket. Bom, pode ser que eu faça isso? Pode ser, galera. Tem grandes chances da gente jogar 30 vezes aqui, tá? Mas o que pode acontecer se eu jogar essas 30 vezes? É um medinho que eu tenho. Se eu pegar o Stain aqui, o meu PIT zera e eu gastei 30 desses meus tickets pra pegar um All Might quando vim. Então, pode ser que eu não pegue o All Might dependendo do tanto que eu gastar aqui, entendeu? Por isso que ele vai vim com 10x. O primeiro 10x que eu fizer, ele vai vim e GG, o PIT reseta, ainda vai me sobrar 67 tickets. Quase uma garantia de ter o All Might na próxima. Tirar 30 ali dos 80 que eu tenho é 50, né? Então, se eu pegar ou não pegar gastando 30, eu ainda fico com o meu PIT em 50, certo? O meu PIT vai ficar em 50 e eu ainda teria mais, basicamente, 50 tickets para garantir o próximo personagem que vim. Então, de qualquer forma, se eu jogar 30x aqui no Stain, eu acredito que pode valer a pena se eu não pegar ele. Se eu pegar ele com 30x, vale, mano, vale, vale, mano, vale. É complicado, depende de quando que o All Might vai vim. Se o All Might for o próximo, me ferrei. Se não for o próximo, legal. A gente espera vai indo, entendeu? É mais ou menos isso, tá? Então, de qualquer forma, tudo que eu vou fazer aqui agora é pensando no All Might. E espero que vocês me ajudem nessa, porque quem comanda os Summons é vocês, tá? Então, vamos lá, galera. Galera, primeira coisa aí, vocês têm uma opção de mandar, eu mandar um 10x aqui, tá? 10x normal, né? Então, vocês vão escrever 10x ou vocês vão escrever, para eu mandar um 10x aqui, Stain, ou eu posso jogar um Freezinho, tá? Beleza, é isso. Free, 10x e Stain. São essas três opções. Depois desse 10x que a gente fizer, o meu pitch aqui do Rank A garantido vai para 25. E ali a gente vai ter que conversar se eu vou jogar de 5 em 5 para pegar o 30, e no 30 ter a chance de pegar ele, ou se eu jogo outros 10x e assim a gente vê, tá? Mas primeiro, vocês digam aí, 10x, Stain ou Free? 10x, Stain ou Free? Vamos lá. Quem tá no vídeo, tá no vídeo, clã! Ó, 10x, 10x, o Free... Ó, o Free e o 10x estão brigando. O Free e o 10x estão brigando. Mas eu acho que o 10x ganhou. 10x... Eu acho que... Caraca, tá uma briga boa, hein, galera? A briga tá boa. Ó, agora começou mesmo. Agora a metralhadora. Mano, teve uma hora que eu vi muito mais Free. Então vamos lá. Pra não ter briga, porque ficou no meio a meio, vamos um Freezinho pra esquentar. Ó, eu já ia jogar errado. Vamos um Freezinho pra eu, tá? O Free! Como a gente nem sabe o que vai vir aqui, eu vou fazer aquele Z, né? Ó, ó. O Z torto do Zig. Zig. Vamos de Free, vamos de Free. Ó, o Free tava ganhando mesmo. Tome. Esse aí. Olha aí, que delícia, né? É aquela esquentada boa, galera. E agora a gente joga o 10xão. Mas aí, o que será que eu desenho? Olha isso aqui, galera. Esse 10x pode dar bom. O próximo 10x já vai dar bom. O próximo é o garantido, hein? Vocês vão segurando. Vamos lá. 10xão. Bom, mano. Quem tá faltando pra mim dos personagens normais eu queria? Era a Momo, né, cara? Então a Momo, galera. Vocês tá ligado o que é a Momo? Eu vou fazer um desenho aqui. Aí vocês veem aí o que vocês acham que é, tá ligado? Ó. O que é isso? É uma batata. Não é uma teta. É uma batata. Veio o Ida. Beleza. Isso é bom. Isso é bom. Lembra que eu tava pegando só o Oraraca? Não. Ida. Caraca, veio 2A, velho. Mineta e Ida. Mineta e Ida. Bom, bom. Gostei, galera. Isso aqui vai aumentar o poder na minha conta. Legal. Legal, legal, legal. Certo. É isso aí. Acho que agora não tem nem o que dizer, né, mano? Desenho uma galinha lanterna. É mesmo. Eu devia ter desenhado uma lanterna. Eu vou desenhar uma lanterna, galera. Eu já vou abrir esse 10x aqui mesmo, tá? Esse 10x vai ser uma homenagem à lanterna que hoje, essa live... Mano, isso daqui é meme interno, tá ligado? É meme interno. E bota interno nisso, né, ô, Arimix? Rapaz, aquele meme interno, mano, o que rolou hoje, tá ligado? Mano, o desenho é uma arte conceitual de lanterna. Bota até o... Tá ligado? O coisa saindo. Ó. A luz. Brau! Meu Deus, deu uma brilhada! Deu uma brilhada! A lanterna funcionou, meu Deus, e agora? Por isso que ele vai vir com 10x. O primeiro 10x que eu fizer, ele vai vir... E GG. Quem viu? Quem viu o que deu? Meu amigo, não acredito não! O quê? A lanterna que veio iluminar minha vida! Não, mano! Eu não acredito, velho! Nossa, eu não acredito, meu Deus! Meu Deus, eu... Mano, pela primeira vez em 200 anos de jogo, eu tive sorte, cara! Eu não acredito que foi na base da zoeira, mano! Ah, não, mano! Essa lanterna, galera, veio iluminar minha vida! Os caras mandam até donate na hora! Mereceu, finalmente acabou o azar! Ai, mano! Caraca, muito obrigado, aleatório! Mandando ainda a braba! Mano, finalmente, cara! Finalmente, pelo amor de Deus, mano! Nossa, galera, até emocionei, mano! Caraca, velho! Mano, quanto tempo eu já tenho essa conta que não vem nada! É a conta mais flopada do jogo! É a conta do Zig! Não é possível! Oh! Diretamente do colo do Firmix! Mano, eu não tenho o que dizer, cara! É, o bagulho veio do cara! A gente desenhou a lanterna! E o Firmix falou! O bagulho veio pra iluminar minha vida! Muito obrigado, Nando, pelo donate! G! G! Clã! G! G! Mano, eu não tô acreditando! É a primeira vez na vida do Zig! De conta de Boku no Hero que eu tive sorte, mano! Não dá pra acreditar, velho! Sério! Cabocla! Cabou! É isso aí, mano! Caraca, mano! Meu Deus! A gente chegou no... Eu nem sei o que aconteceu, na verdade, mano! Ó! Vamos ver ali, ó! O meu A garantido foi ele, né? O A garantido foi ele, galera! Cadê? Confirmei aqui, pá! Tá vendo? O A aqui, ó! O A ficou com 3, né? Tava quanto? Mano, eu nem sei! Eu falei até... Meu Deus! Ah, não! É porque resetou, na verdade, né? Resetou e ficou 3, é verdade! Resetou e ficou 3! Porque quando você pega um personagem A ou mais, ele reseta essa bodega aqui também, como resetou o S garantido! Então, eu tava com 22, né? 22 puxadas! Eu sumonei! Ele levou as minhas 22 puxadas, mais 7! Na sétima, veio, né? Então, mais ou menos ali! E aí, eu ainda consegui mais 3 puxadinhas, que foram os 3 outros personagens, pô! Além do Sten aí, ó! É isso daí, ó, Zeni! Tamo junto, Zeni! Tamo junto, rapaziada! Boa dog! Nisse, Nisse! Boa dog! É nóis, mano! Aqui, ó! Dog! Eu sou tão dog que eu até mando... Au! O cachorro que chora! Vamos! É isso, galera! Sten tá na conta, clã! Chega, mano! Chega de sofrer! Chega de chorar! Pega o prêmiozinho! 30! A gente não vai jogar! Acabou! Eu, mano! É quase impossível eu jogar mais! Ah, Zig! Você deu sorte? Pega mais! Caguei, moleque! Caguei forte no seu colo! Fare-me! É que é disso aí, né? Acho que não faz nem sentido eu querer sumonar mais, tá ligado? Porque, mano, eu tenho que guardar o máximo que eu puder para os próximos personagens que vêm, tá ligado? Acabou! É lanterna! Mano, quando vocês veem aí, moleque, é lanterna nada mais que vocês têm que desenhar! Então, eu não vou sumonar mais por isso, porque não vai valer a pena, tá? Sendo free-to-play! Olha que louco! Desenhou a lanterna igual mesmo, tava até saindo aquelas coisinhas! Deu bom parabéns! Olha o brabo aí, ó! Olha o brabo aí! Eu desenhei a lanterna igual, tava até saindo aquelas coisinhas! Ah, não aguento vocês, não, mano! Na moral, muito obrigado, galera! Principalmente, muito obrigado pelos donates que me ajudam demais! E muito obrigado por me divertir tanto, mano! Eu falo, a melhor coisa que eu já fiz na minha vida é fazer esse canal, porque é divertido demais, cara! Sério! Tamo junto, clã! É isso! O Stain tá na conta! Agora a gente vai desenrolar o quê? É porrada nível 6! Agora, quem tava... Ai, vou dar um pau no Zig, porque eu tenho o Stain! Eu tenho também! Olha aqui! Olha a versão Shibi, mano! Olha a versão Shibi do Stain, mano! Parece uma criança, tá ligado? Que tá com fome! O meu menino! Olha! Ah, não, galera! Pelo amor de Deus, mano! Tameni, tameni, né, meu parça? É tameni mesmo, ave maria! Uhul! Ai, ai! Tchau! Obrigado.